Acredita em anjo, pois é, sou o seu Soube que anda triste, que sente falta de alguém E não quer amar ninguém Por isso estou aqui, vim cuidar de você Te proteger, te fazer sorrir, te entender, te ouvir E quando estiver cansada, cantar pra você dormir Te colocar sobre as minhas asas Te apresentar as estrelas do meu céu Passar em Saturno e roubar Seu mais lindo anel Vou cercar qualquer lágrima que ousar cair Vou desviar tudo mal do seu pensamento Estar contigo a todo momento, sem que você me veja Tudo o que deseja Mas, mas de repente Você me beija O coração dispara A consciência sente dor Eu descubro Que além de anjo Eu posso ser seu amor 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 E aí